Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O polo industrial de Manaus emprega hoje 500 mil trabalhadores. Até julho deste ano, as vendas na região foram as melhores dos últimos seis anos. Na abertura da primeira feira de sustentabilidade de Manaus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a retomada da economia brasileira. Nosso governo vem dando certo, os números bem demonstram isso daí. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa, 5%, uma inflação prevista abaixo da média da meta, o risco Brasil diminuindo também, é a volta da confiança em nosso país, fruto de um trabalho, senhor prefeito, como o senhor bem disse na questão da Zona Franca de Manaus, de um governo que escolheu 22 ministros com critério técnico, em função disso, vem dando certo, graças a Deus. Em infraestrutura, temos feito mais com menos recursos. Por que tem mais obras feitas? Porque não tem roubalheira. E se um dia aparecer um desvio qualquer, nós vamos tomar devidas providências. Estive na Arábia Saudita há poucas semanas, recursos virão para cá, para infraestrutura, eu já conversei com a equipe econômica, pelo menos a metade vai para o modal ferroviário. Nós devemos fazer com que o Brasil realmente tenha uma infraestrutura capaz de circular em nosso território, em especial até região de portos, aquilo que nós produzimos para o bem-estar de cada um de nós. E de Manaus, o presidente Jair Bolsonaro segue para o Pará, onde inaugura hoje a usina de Belo Monte. Com a última turbina já em funcionamento, a maior hidrelétrica 100% brasileira atinge toda a capacidade de operação. A usina vai fornecer energia limpa, renovável e mais barata para 17 estados brasileiros. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou hoje sobre a importância da regularização fundiária e do desenvolvimento da tecnologia e inovação para o setor. O Ministério da Agricultura está se dedicando de maneira muito firme e com muita dedicação. Primeiro, regularização fundiária. Se nós não resolvermos esse problema no nosso país, é muito difícil muitos dos nossos projetos saírem do papel. Depois, nós temos que tratar da Agricultura 4.05, que aí nós temos que pensar para frente. Nós temos que ter gente pensando o futuro, fazendo pesquisa, a Embrapa cada vez mais fortalecida, as universidades também, trabalhando por um Brasil que precisa da nossa colaboração. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição.